O Rotary é um enorme parceiro do Poder Judiciário e eu explico essa parceria. Ela acontece porque o Poder Judiciário todos os anos faz um cadastramento de todas as entidades que estão instaladas aqui no município e que precisam receber verbas para poder continuar suas atividades. O Rotary é um desses cadastrados há muito tempo, então quando há acordos em processo, sejam de não percepção penal, sejam de transação penal, essas verbas são direcionadas para essas entidades, não apenas para uma delas. Elas conseguem executar as finalidades precípuas. É importante a gente destacar, claro, que o trabalho do Rotary é voltado em fazer com que a sociedade menos assistida tenha visibilidade. Exatamente. Uma das funções do Judiciário é chegar onde ninguém mais consegue chegar. E o Rotary seria esse braço direito do Poder Judiciário porque ele alcança essas pessoas que precisam e os olhos são voltados diretamente para isso. Então, muitas das atividades do Poder Judiciário destinadas às pessoas carentes podem ser alcançadas e executadas também com a ajuda do Rotary. Então, é uma instituição extremamente séria que está há mais de 30 anos instalada na comarca de Alto Garças e conseguindo atingir todos esses objetivos. E o Judiciário está aqui, sempre em parceria com o Rotary, e sempre dependendo também desse credenciamento, é importante frisar, assim como as demais entidades, por exemplo, a Sejupa, a Família Azul. Então, sempre essa parceria estará, espero que esteja presente, para que a gente possa conseguir ajudar a comunidade de Alto Garcense, que é um dos nossos objetivos aqui. Obrigado.